Você é um tipo de clima com o meu. Eu prometi que não ia ser feliz. Então eu tô tentando, não sei, tá? Mas você tem que me ajudar. Você não pode ser tão fofazinho. Olá, olá, olá. Bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós temos uma oportunidade incrível. Estou mais uma vez no IOP, Instituto Onça Pintada. Eles receberam vários bebês aqui. Cara, bebês são sempre fofos. E já são fofos quando são adultos. Imagina bebês. A única coisa que eu vou pedir pra vocês agora é aquele like maravilhoso antes que a gente comece o trabalho das nossas tchuquinhas mamadeiras. Quero ver, quero ver aquele like, 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 like. Isso que eu tô falando. Muito obrigado. Silêncio, tranquilidade. Com teu espírito, Felícia. E vamos mergulhar nos bebês do Instituto Onça Pintada. Tem alguns animais que acabaram de chegar aqui. Então vamos ficar bem tranquilinhos. Vem, Vila. Olha isso aqui. Olha esse cara aqui. É só isso que eu vou falar. Olha esse cara aqui. Olha esse bebê. Olha esse bebê. Eu acho que eu não aguento. Eu acho que eu não aguento. Essa é uma cutia. Um filhote de cutia. Um roedor importantíssimo. Mega espalhado pelo nosso Brasil. Ele é responsável por tanta reflorestação. O reflorestamento. Daziprocta é o gênero da cutia. Tem mais de nove espécies diferentes espalhadas pela América do Sul, América do Norte, em algumas regiões, e América Central. É um roedor. Tem essa capacidade de ficar sentado, com as mãozinhas segurando a alimentação. Você é bebê de tudo e está muito acostumado. Dificilmente esse bicho vai voltar para a natureza, porque certamente a mãe foi morta e foi cuidado desde o início por seres humanos. Então dificilmente vai chegar a voltar novamente para a natureza. Mas ele vai ter uma vida feliz dentro aqui do Instituto. Algumas pessoas perguntam, Ah, mas esse contato que eu estou tendo aqui, e que os tratadores têm, os estagiários, os tratadores têm, eles vão, entre aspas, humanizar. Não sei se esse é um termo bom ou não, mas é um termo que todo mundo entende. É um bicho que vai ficar muito tranquilo. Agora eu pergunto para vocês. É um bicho que não vai voltar para a natureza, que vai ficar o resto da vida dentro de um recinto. Como é que a gente quer ele? A gente quer ele estressado cada vez que você entra dentro de um recinto? Olha, olha, por exemplo, esses cermos que chegaram agora. Olha, dá uma olhada. Olha como eles estão. Tensos, desconfiados, estressados. O que é melhor? Viver assim? De uma forma, entre aspas, selvagem, dentro de um recinto? Ou desse jeito? Ah, eu preciso dar um remédio para você tomar, pegar, toma, toma aqui. Ah, eu preciso dar uma injeçãozinha. Vem cá, bebê. Tchuc, injeçãozinha. Entende? Não é melhor ele ficar desse jeito, já que ele vai ficar o resto da vida dentro de um recinto? Porque ele não tem mais condições de voltar. Será que esse cara aqui perdeu o contato com quem podia ensinar ele a sobreviver na floresta? Não é? Você é um tipo de clínico mesmo. Eu prometi que não ia ser feliz. Então eu estou tentando não ser, tá? Mas você tem que me ajudar. Você não pode ser tão fofo assim. Olha quem está aí. Vem cá, vem cá. Vem cá, senta aqui do lado um pouquinho comigo. Esse é o Felipe Azolini, médico veterinário, parceiraço, trabalha aqui no IOP, trabalha em zoológicos, é um cara que entende muito mesmo de animais silvestres. A gente estava comentando assim, tem muita gente que olha e fala, ah, mas olha lá, o bicho tem essa cutia aqui, né? Ah, a cutia é mansinha, maravilha. E tem aqueles cervos que acabam de chegar e olha só como eles estão, estressados lá no canto. Para a vida deste animal, que possivelmente já saiu da natureza, não vai voltar mais para lá. Você, se fosse uma cutia, você gostaria de ser selvagem dentro de um recinto ou ser assim? Como você acha que a tua vida seria melhor? Não, a gente sabe, trabalhando vários anos em zoológicos e vendo vários tipos de manejo, a gente vê em animais que têm um contato maior, o nível de estresse é muito menor. Tem animais que às vezes precisa passar colírio, precisa passar pomada no olho e o animal deixa você passar sem precisar anestesiar. Então, se o animal não fosse criado dessa forma, manso, a gente teria que anestesiar simplesmente para passar um colírio. Então, o risco que tem diariamente anestesiar, às vezes, dependendo do colírio, tem que passar duas vezes por dia. Então, anestesiar duas vezes por dia ou sedar o animal para passar, o risco é bastante grande. Então, é bem melhor você ter um animal criado dessa forma do que um animal selvagem e selvajado. Ok, nós começamos assim, no alto. Eu já devo fazer um programa só com esses caras. Eu tenho mais dois, três bichos que eu quero mostrar para vocês. Esse cara é sensacional. Você é sensacional. Você é o nosso embaixador. Você é o nosso embaixador. Você é o nosso embaixador. Curtia de agora em diante. Vai. Vai lá, vai. Ai, que bravo. Que bravo que esse gato. É. Quando o gato põe as orelhas para trás, o espaço ficou pequeno. Eita, mesmo um gatinho pequeno desse que pode chegar a três, seis quilos de peso. É, mesmo um gato como esse. Meu, gatos podem ser devido. Meu, um gato doméstico, cara. O dia que o gato quiser dar uma sova em você, ele pula no seu pescoço. Você pode estar em pé, ele pula no seu pescoço. Esse é o raro gato palheiro. É um bicho que existe nos Andes, ali no Peru, aqui no centro do Brasil, também no Pantanal e nas partes mais temperadas da América do Sul. Só que é um bicho que está desaparecendo. Um gato que está desaparecendo. A comunicação dele, você percebe pelas orelhas e pela cauda, né? A cauda fica mexendo de uma forma curiosa. Depende do humor dele, ele vai se posicionar em orelhas e cauda de forma diferente. Pss, 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 pss. Ele está olhando para a tua câmera fotográfica, como ele está encanado. O que é isso que não tinha aqui na minha casa? Hã? Quem é isso aí? Quem é que não tinha? Esse é um bicho solitário, né? Como todos os felinos sul-americanos ou americanos. Ele é um bicho solitário. Muito raro. Muito. This is Tamanduá. Ok, Tamanduá. Aqui nós temos o Tamanduá de colete, que é esse Tamanduá intermediário. Tamanduá intermediário por quê? Ele chega de 4 a 6 quilos de peso normalmente. Aquele cara... Todos eles são filhotes, né? Claro. Hoje é dia de filhotes. Aqueles caras são os Tamanduás bandeira. Já bicho que pode chegar a 30, 40 quilos um macho de Tamanduá bandeira. A diferença básica entre eles, bom, claro, além de visual, né? É essa cauda que o Tamanduá mirim tem e que serve para quê? Serve para isso aqui, olha. É uma cauda prêncio. Ele é um cara sem arborígono. Ele vive muito nas árvores. Quando ele está nas árvores, a gente quase não enxerga ele. Pode até ser confundido com um macaco. Olha o que eu tenho aqui. Olha o que eu tenho aqui. Você quer? A maioria das vezes que eu encontrei eles e consegui gravar com eles, foi andando no chão. Eles andando, 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 andando. Aí quando eles te encontram e eles sentem que você é um perigo, eles fazem o quê? Senta nas próprias pernas e abre os braços. Não é para ele ir até. Esse é um Tamanduá bandeira, bebê. Eles têm as garras que têm brunhos muito fortes na mão anterior. Olha o que eu tenho aqui. Tamanduá bandeira, Tamanduá de colete. Esse cara aqui, ele é distribuído em todo o Brasil, menos no extremo sul. E esse cara aqui ocorre no Brasil inteiro. Todos os biomas têm esse carinha bem danado aqui. São bichos muito legais. Ele não tem dentes. Ele é chamado também esse cara de urso formigueiro, porque ele se alimenta os dois de cupins e de formigas. Claro que é uma grande oportunidade para a gente. E mais uma vez, claro que eu prefiro que eles estejam assim, cresçam num ambiente assim, saudável, gostoso, de paz, do que ir num lugar onde eles... Cada vez que você abre a porta do recinto para pôr comida, o bicho estressa. Muito melhor assim. De verdade. Muito melhor. Pense sobre isso. Esses conceitos antigos, ah, animal que está dentro dos recintos, ele tem que se tornar selvagem. Meu, o bicho não vai voltar mais. Da grande maioria das vezes, para que eu quero ele selvagem? E o dia que eu quiser ele que volte em instinto selvagem, a gente faz um trabalho regressando, né, esse animal à condição mais selvagem, se houver necessidade. São presas ângulos da onça pintada, da onça parda. E eles são minha família. Eu queria dizer para vocês que eles são a minha família. Percebe que ambos têm o quê? A garra central deles é essa aqui, olha, está vendo? Olha a força da garra central. Tem um dão extremamente forte, uma garra gigante, que quebra com o piseiro, que não é fácil quebrar com o piseiro, não, hein? Se aquele cara, esse cara aqui é grande, olha isso aqui, olha isso aqui. Olha isso aqui, olha isso aqui, olha isso aqui. Olha isso aqui. Olha essa garra aqui, olha isso aqui. Quebradora de cupins. Eu amo tamanduás, eu sou louco para tamanduás. Quer saber, eu vou tamanduá um tamanduá. Inscreva-se nesse canal, ok? Compartilhe, dê o joia. Isso ajuda a gente a multiplicar a nossa plataforma, que já está muito boa, graças a vocês, mas poderia ser muito melhor. Aqui no nosso canal, sempre tem conteúdo.